De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ah rapaz, não é jegue não, é jumento Tava ruim lá na Bahia, profissão, baia fria Trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria Eu vim vim embora pra zumbar Eu vim no lambo do jumento, com pouco conhecimento Enfrentando chuva e vento, dando os peitos fedorento Até minha bunda fez um calo Chegando na capital, uns puta prédio legal As mina pagando pau, mas meu jumento tava mal Precisando reformar, fiz a pintura e cortei quatro ferraduras Troquei essa dentadura e pra completar a belezura Eu instalei um rodista Descendo com o jumento na móvula Trabalho sem farol vermelho e bem de frente com uma mula Saia voando, parecia um foguete Só não estourei meu corpo, estava de capacete Eu levantei o dano da mula, gritando O povo em volta te olhando e ninguém pra me socorrer Fugiu em montanha, multidão, chamo do ano Em toro, tudo gritando, banhando, cê vai morrer Depois desse sofrimento, a maior desilusão Pra aumentar o meu lamento, foi-se embora meu jumento E me deixou com as prestações E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração Volto pra casa fodido com um monte de apelido O mais bonito é cabeção E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração